Galera, o que vocês acham aí de uma semana Rumo Estrelato, hein? Hum, bem da hora, né? Então, vou estar fazendo uma semana Rumo Estrelato aí pra vocês aqui no canal, beleza? Essa semana vai durar... Eita, pô. Vai ser aí episódio de Rumo Estrelato todo dia, às 8 horas da noite, até sábado, beleza? De segunda a sábado aí vai estar saindo Rumo Estrelato pra vocês. Tá tudo preparadinho já, tudo massa, tudo da hora. Gravei tudo agora, final de semana, né, pra vocês. Então, espero que vocês gostem, beleza? Até porque Rumo Estrelato também tá dando mais vídeos no canal. Eu gosto de ver bastante o retorno de vocês, cara. Tá melhorando cada vez mais. E é isso, cara. O que vocês acham? Comenta aí, beleza? Tem isso aí, galera. Até 8 horas da noite aí. Mais um episódio de Rumo Estrelato, ok?